J.F. Divulga, o original de Araçó 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 Manda o troféu, manda os reais, chama algumas que senta demais Em janeiro contém uma folha, que deixa o preto do jeito sagaz Se quer curtir, o John tá aqui, louca de balada na adrenalina Eu sei quem tu e ela é rica, mas a minha casa tem jim e piscina Entra no clima sim, custa sim, LV de Lamborghini Bota a polo da Lagosha, pra ficar cara do crime Eu te levo pra Miami, ou te levo pra Paris O Johnzinho é outra fita, tudo o que sempre quis Declara lá na receita, que hoje vai deixar Paris Vou rasgar sem cá no bairro, tipo jogador raiz Diz aí qual é o plano, eu vou chegar voando Já desliguei meu celular, tô me embriagando Vida! Que isso? Parece aquele cara lá, o geração não, mas não é não Amplifica a vida! Oh mano os troféu, mano os reais, chama algumas que senta demais Em janeiro eu contém uma folha, que deixa o preto do jeito sagaz Se quer curtir, o John tá aqui, louca de balada na adrenalina Eu sei que tu e ela é rica, mas a minha casa tem jim e piscina Entra no clima sim, custa sim, LV de Lamborghini Com a polo da Lacoste, pra ficar cara do crime Eu te levo pra Miami, ou quem sabe pra Paris O Johnzinho é outra fita, é tudo o que sempre quis Declara lá na receita, que hoje vai deixar Paris Vou rasgar sem cá no baile, tipo jogador raiz Diz aí qual é o plano, eu vou chegar voando Já desliguei meu celular, eu tô me embriagando Diz aí qual é o plano, eu vou chegar voando Já desliguei meu celular, eu tô me embriagando Vem! Com a polícia, vida! Oh, trepe! É, forró, trepe, baby Meado de 2012 eu tive um sonho muito louco Cantar o som, fazer a história na favela Eu fui pro mundo, dei um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo, a vida te ensina, lapidando seu talento É só uma fase, faz parte do crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver Vem de pertinho, querer assistir O favelado tirando o azer Faz o favor, joga o flash pra mim Eu tô de Philip Play, eu tô de Walman Acostumado com o flash Me sinto muito black Enfogando o peito e o chefe O pai de Grifo com o Juliette Olha pra sala dos moleques O pai de GM é que esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleques Acompanha o set Era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era impossível de ter Mas eu tropei de noite Deus abençoou e mudou os meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era impossível de ter Mas eu tropei de noite Deus abençoou e mudou os meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Do ano Amplifica a vida Eu sei que tudo nessa vira o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passa Meu bem Dinheiro era o problema Hoje tem sobe fumaça Sol de raça que sabe e joga Vinte milionária no corpo do favelado Tu gosta do meu passado e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fica apaixonado Eu sou romântico safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra vuder daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro Empina esse rabo Caralho gostosa Tu bota Olha que quando a saudade bater Vou chamar pra vuder daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro Empina esse rabo Caralho gostosa Eu sei que tudo nessa vira o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passa Meu bem Dinheiro era o problema Hoje tem sobe fumaça Sol de raça que sabe e joga Vinte milionária no corpo do favelado Tu gosta do meu passado e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito mas não fica apaixonado Eu sou romântico safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra vuder daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro Empina Dá pra respirar não menino Porque quando a vontade bater Vou chamar pra vuder daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro Empina esse rabo Caralho gostosa Tu bota Tu bota Vai Esse lembra o passinho lá Daquele outro lá Chama Chama Estando no mar pra encher o estar Com uma maré que entra e sai Sabendo de vários Esse é o lugar de fogo, terra e ar Estado solar da luz a entrar Terra, a marte a gravitar Som, som e sinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestrela Fogo, terra e ar Interestrela Que música louca é essa, né? Sobe o mundo dentro e ao redor Estrelas somam o feito som menor Tempo infinito, cosmos e atrito Definido, ciclo, som maior Sigo nesse espiral reverso Espaço, vibro imenso, céu deserto Infinito seja Cedo, tarde, esteja Perto ou longe desse universo Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada, né? Sem ficar agamada Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada, né? Sem ficar agamada Só que aí Ela mostrou umas paradas muito loucas A novidade Mas só ela parecia bem normal Tipo... Prendendo, pepeca Só que aí Só que aí Ela me mostra uma parada muito louca Na novidade Mas pra ela parecia bem normal Tipo... Prendendo, pepeca Prendendo, pepeca Vida! É a vida! Papel e caneta na mão pra aula de swing, vida! Fumando fino de canto, eu e meu, eu e meus manos Cheio de ouro, forte americano, baby Isso é um novo balanço, quando ela desce eu fico bando Senta em mim, enquanto eu canto, o morde no canto do copo me olhando Dentro do baile, como eu só tocando Eu sempre estive aqui, só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você ser, viu? Não era assim Um copo de uísque, ela manda mensagem apagada Dois copos de uísque, me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que já não tem mais nós Fumando fino de canto, eu e meu, eu e meus manos Cheio de ouro, forte americano, baby Isso é um novo balanço, quando ela desce eu fico bando Senta em mim, enquanto eu conto, o morde no canto do copo me olhando Dentro do baile, como eu só tocando Senhorita que passa, porque você quer saber se é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar se eu disser que é porque a doutra não tá acordada Quer saber onde eu tô? Pergunta pro amigo, segue a fumaça Diz qual é o mistério, porque de tanta neblina quando eu vou de plaza Dê, estilando na quebrada, de que a tua é muito boa Pensando bem, você não merecia nenhuma das mentiras que eu te encontrava Pensando bem, você era uma cínica e também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Fica no fino de canto, eu e meu, eu e meus manos Cheio de ouro, forte americano, baby Isso é um novo balanço, quando ela desce eu fico bando Senta em mim, enquanto eu conto, o morde no canto do copo me olhando Dentro do baile, como eu só tocando Amplifica a vida! Quando ela quer saber o que eu tenho dentro da mala, só faz por ódio Mais de cem mil eu não tô brincando, nós tá contando de um monte Inveja, acha até que é brincadeira, hoje na ladeira é só de boche Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira, nós tão de barreira, fui no copo Tanto dinheiro me esperando por um tempo, chegou a hora de eu ir buscar o vento Coloco no plano pra firma seguir crescendo Me diz aí quem é o cara do momento Tudo que é mesmo na luta pra poder trazer Nada me para nessa estrada Mais de três milhas no primeiro ano que eu fiz sucesso Na colma da coroa tá comprada Minha missão principal tá comprida Gata, eu não gosto de ser comparado Se liga que o relógio tá correndo Pra contar dinheiro eu nunca tô cansado Eu vou deixar o meu legado na terra Eu me da rua, quem não pode não erra Sinto que o mundo todinho me espera Só com cem anos que a busca eu paro Quando ela quer saber o que eu tenho dentro da mala Só faz por ódio Mas de cem mil eu não tô brincando Nós tá contando de monte Inveja, racha, até que é brincadeira Hoje na ladeira é só de boche Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira Mas não vi barreiras, fui no copo Amplifica a vida Estando no mar, preencho, está com uma maré que entra e sai Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, Té e A Estado solar da luz a entrar, terra, marte a gravitar Som, som, sim, fogo, Té e A Fogo, Té e A, Interestelar Fogo, Té e A, Interestelar Que música louca é essa, né? Sobe o mundo dentro e ao redor Estrelas somam o feito, som menor Tempo infinito, cosmos e atrito Definido, sigo um som maior Sigo nesse espiral reverso Espaço vibra imenso, céu deserto Infinito seja Cedo, tarde esteja Perto ou longe desse universo Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada, né? Sem ficar agamada Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada, né? Sem ficar agamada Saca? E ela mostrou umas paradas Muito louca, novidade, mas só ela parecia bem normal Tipo, prendendo pepeca no fulho Vem, vem, prendendo pepeca no fulho Vem, vem, prendendo pepeca no fulho Vem, prendendo pepeca no fulho Vem, prendendo pepeca no fulho Saca? E ela me mostra umas paradas Muito louca, novidade, mas só ela parecia bem normal Tipo, prendendo pepeca no fulho Vem, prendendo pepeca no fulho Vem, prendendo pepeca no fulho Estando no mar, preencho, está com uma maré que entra e sai Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Estado solar, da luz a entrar, terra, mar de agravitar Som, som e sinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Interestelar Que música louca é essa, né? Sobe o mundo dentro e ao redor Estrelas somam o feito, som menor Tempo infinito Cosmos e atrito Definindo-se com som maior Sigo nesse espiral revés Espaço, vibra imenso Céu deserto Infinito seja Cedo, tarde, esteja Perto ou longe desse universo Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada, né? Sem ficar agamada Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada, né? Sem ficar agamada Só que aí, ela mostrou umas paradas Muito loucas Novidade, mas role parecia bem normal Tipo Ei, 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 vida! Eu falei que eu tinha voltado, cês não acreditaram, né? Eu falei que eu tinha voltado, cês não acreditaram, né? Bel, eu tava na rua, na água, de gloqui, de radinho, cê me avisou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu canho na lábia, pediu pra aceitar essa rana glocão Ai, jovem, eu tava na rua, na água De gloqui, de radinho, cê me avistou do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pedi pra sentar e sarra na gocada Não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Eu puxo teu cabelo, eu te taco sem medo E vou vir com as cretinas na rua Agora eu bebo, sou tu na madruga Eu taco mesmo, foda o mesmo, ela pede dentro, eu jogo dentro Eu taco mesmo, foda o mesmo, ela pede dentro, eu jogo dentro E vou vir com as cretinas na rua Agora eu bebo, sou tu na madruga Diferente de tudo, vida! Oh, baby, eu tava na rua, na água De gloqui, de radinho, cê me avistou do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Oh, baby, eu tava na rua, na água De gloqui, de radinho, cê me avistou do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Ei, não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Chegou com o teu cabelo, eu taco sem medo Eu me envolvi com as bandida na rua Agora eu vivo, bebo na madruga Eu taco mesmo, foda o mesmo, ela pede dentro, eu jogo dentro Eu taco mesmo, eu foda o mesmo, ela pede dentro, eu jogo dentro Eu me envolvi com as cretinas na rua Agora eu vivo, louco na madruga Dez carro parado na minha garagem O vizinho achando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes pega um tiro na terra Ele te, ele te crepa Ele te, ele te enterra Dez carro parado na minha garagem O vizinho pensando Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes pega um tiro na testa Ele te, ele te crepa Ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça Nós que fechou o quadrado É, o crime é o creme O que tu fazer vai passando o rádio Nós gostamos de jogar esse jogo Suja o palmo, tem mais caros Outro alemão caiu no chão Que nós deixamos de saber Dez carro parado na minha garagem O vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes pega um tiro na testa Ele te, ele te crepa Ele te, ele te enterra Vem vida Cê tem energia, vai Vem tentar, tu vai Calma, relaxa Vê se tem alguém passando Se for alarme falso Tu continua sentando Mas é o John que te mandou Tu vai rebolar pra ela Ou vai jogar pra ela Ou vai deitar pra ela Mas se o John te mandou Tu vai rebolar pra ela Tu vai sentar pra ela Tu vai jogar Mas se o John foi quem mandou Tu vai rebolar pra ela Tu vai jogar pra ela Tu vai sentar Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja